Mas afinal, como você deve declarar o recebimento de aluguel em seu imposto de renda? É sobre isso que eu vou falar com você, mas é preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. E não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e assisti-lo até o final. Você sabe de fato como deve declarar em seu imposto de renda os recebimentos de aluguel? Como por exemplo, qual é o documento que você deve obter quando loca, quando tem um imóvel que você recebe de uma pessoa jurídica? E qual é o documento que você precisa ter quando você loca esse imóvel também para uma pessoa física? A pessoa jurídica está obrigada a fazer a retenção do imposto. Ela faz um desconto do imposto dependendo do valor que ela pague a você. E dessa forma, ela deve recolher para a Receba Federal. Assim, você precisa receber anualmente, até o último dia, o último de fevereiro, um documento chamado Informe de Rendimentos. Nesse informe de rendimento, essa pessoa jurídica, essa empresa, vai informar que pagou para o seu CPF aquele determinado valor e que descontou aquele imposto de renda. E dessa forma, ela fez o recolhimento. E você vai pegar esse informe e declarar no seu imposto de renda onde? Vai declarar em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, informando o CNPJ, o nome, o valor do rendimento total e o imposto de renda que foi retido na fonte. Dessa forma, você resolveu o problema. Mas vamos imaginar que você tenha um recebimento de aluguel. Esse recebimento de aluguel é realizado através de uma imobiliária. Essa imobiliária, ela terá que informar para a Receba Federal, no final de todos os rendimentos, no ano seguinte, ela vai informar todos os rendimentos que teve em 2018, por exemplo, quais foram os rendimentos e também quais foram os descontos que ela fez ali relacionados à taxa que ela cobra de você. Com base nesse documento que você pode solicitar à administradora de imóveis, você vai lançar, sabe onde? Não é anualmente na sua declaração de imposto de renda, e sim no programa chamado Carnê Leão, onde você vai informar quanto você recebeu de aluguel mês a mês, vai lançar o valor líquido descontado, a taxa de administração e verificar se aquele valor originou um imposto a pagar. Se originou um imposto a pagar, o próprio programa já vai gerar um DARF que deve ser pago no mês seguinte. E você vai fazendo isso o ano inteiro. No final do ano, aí você vai se deparar novamente com o imposto de renda. Você vai importar essas informações do Carnê Leão para a sua declaração de imposto de renda, e dessa forma você estará resolvido com a Receba Federal. Vai fazer toda a sua declaração de imposto de renda. O que você não pode esquecer é que o Carnê Leão, ele é obrigatório para quem recebe rendimentos de pessoa física, seja de trabalho não assalariado, seja de um trabalho autônomo, de aluguel ou outro tipo de rendimento. Então você precisa ficar atento para não ter problema com a Receba Federal. Pois muitas pessoas acabam lançando apenas na época do imposto de renda, na declaração de ajuste, que é um erro, pois aquele rendimento que houve lá em janeiro de 2018 e originou um pagamento de imposto, esse imposto é devido em fevereiro. E sobre ele haverá uma multa. E a Receba Federal tem cruzado essas informações com as informações que são prestadas pela imobiliária. E vamos imaginar que você não tenha uma imobiliária, mas o seu inquilino paga diretamente para você. E ele deve declarar essa informação no imposto de renda dele como um gasto. Se você omitir essa informação, a sua declaração cairá na malha fina do imposto de renda. Se você não estiver tranquilo e seguro para fazer a sua declaração de imposto de renda, procure um contador em sua região. Desta forma, você estará seguro e terá um profissional para fazer o imposto de renda de uma forma profissional e lhe trará muita comodidade e nenhum transtorno. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.